Música Beleza, jóia, meus queridos Quero contar pra vocês uma história Eu li um comentário ali O cara falou Conta pra nós aí como é que tu começou Com o caminhão, como é que começou a carreira Aí eu até cheguei a responder pra ele Eu digo, bora, uma ideia boa Vou contar aí, já que eu quero que o pessoal me conheça Só que o vídeo vai parecer meio chato, né Porque vai só eu falando aqui e tal Certo, aí mostrando o trecho, a estrada Mas aproveitar que eu tô parado aqui agora Pra gravar esse daí Que às vezes eu tô com o propósito De colocar tudo de um vídeo E às vezes a gente tá sem internet Passando por algum lugar e não funciona Não dá e tal Pra postar Então já vou deixar esse gravado aqui Pra enviar pra vocês aí numa próxima oportunidade Eu tinha 16 anos Não tinha 17 16 anos As coisas eram diferentes A gente da roça Desde pequeno Fui criado pra ser Pra ser homem Não no sentido menosprezando O lado feminino Mas a gente Foi criado meio na roça Eu com 6 6 anos de idade 6 anos Tô falando aqui, ó Minha família vai assistir Minha mãe vai assistir Com 6 anos de idade A gente já lidava com alguma coisa 7 anos de idade Ia pra aula Num período No outro período Trabalhava na roça com os vizinhos Que eles vão ouvir aí E vão confirmar 7 anos de idade, tá? E não vai pensar que era exploração de menor E era abuso Não Era assim que funcionava Quem é da roça sabe como é que a coisa funcionava Eu fui criado nesse modelo E a gente foi criado pra ser homem Foi criado no trabalho Então a gente parava Trabalhava De segunda a sábado Cortando o trato pro gado Trabalhava na roça E uma coisa e outra Sábado Sábado de manhã Sábado era um dia diferenciado A gente tinha que cortar a cana O capim Ou a braquiária Ou o que fosse Pro gado Pra as vacas Que a vaca não espera Ela come todo dia Pode dar chuva Pode dar sol Ela tem que comer pra dar o leite Então No sábado A gente cortava o trato Que se chamava pro gado Dobrado Pra não precisar cortar no domingo Domingo apenas tratava do gado de manhã E na noite Mas o gado que eu tô falando É uma vaquinha de leite Duas, três lá Um bezerro A minha vida começou A vida financeira Vamos supor Do meu pai Da minha mãe Deu uma melhorada depois Mas eu fui numa infância Tive uma infância bem Daquela de colocar O caderno O lápis As coisas Eu dentro de um saquinho de arroz E ir pra aula Não tinha pasta não Não tinha material pra ir A gente ganhava muita coisa E tal Dos primos Dos que eram melhorzinhos E tal Mas é Não tô falando isso Pra menosprezar Ou pra fazer do coitado Não Era gostoso Era gostoso Era uma vida boa Isso aí Tudo é costume Isso aí é gostoso Então com 16 anos de idade Eu era motorista de caminhão 16 Ainda faltava dois anos Pra ser de maior E meu pai tinha um chevrolezinho De 60 Era ano 73 Um beige Begezinho Que veio a sair essa cor em 79 Pra quem conhece o Cheva aí Pendeu pra caminhão velho Pode perguntar aí Que eu dou um jeitinho de responder Então meu pai tinha um chevrolezinho Um 79 Ah 73 Na época a gente trabalhava com lenha Madeira Cortava lenha Madeira E eu morava em São João Batista Eu sou criado em São João Batista E com esse chevrolezinho Eu e meu pai Eu era o parceiro dele Na época ali A gente começou a carregar lenha de pinos Lá de rancho queimado E a gente descia pro Major Gersino Ali Aquelas serras e tal E meu pai um dia E eu já dirigia Mas dirigia com meu pai do lado Fazia isso Fazia aquilo Dirigia Ia até lá Voltava Onde fosse que a gente andava Por ali E meu pai do lado E meu pai tava com um problema Na coluna Um dia Nós descemos Viemos dois anos queimado Meu pai tava com dor nas costas Coluna e tal Precisava descarregar esse caminhão Em canelinha Que dá mais ou menos Um trajeto ali De vinte e poucos quilômetros Só que não é Vinte e poucos quilômetros andado Ali é estrada Hoje é asfaltado Na época era estrada de chão Muito buraco Aquele caminhão carregado de lenha Pra lá Pra cá Aquela coisa toda Tinha que ter as manhas Não era bem assim E de tanto eu pedia Eu implorava Porque eu gostava Eu sempre gostei de caminhão Meu pai deixou Permitiu Que eu fosse até canelinha Descarregar essa carga de lenha Foi a primeira viagem minha Sozinha Vinte km Eu saí dali O coração tava mil né Batendo Eu sozinho e tal Putz O caminhão carregado Vazio é uma coisa Mas carregado é outra Aquela adrenalina Aquela coisa Saí Eu passei numa serraria Do amigo meu E ele tava conversando Com outro cara na frente Aí eu digo Agora é minha chance Eu vou parar E vou bater um papo Porque só passar na frente Dar uma buzinadinha Não basta Eu tenho que parar E conversar com eles Bater um papo Conversar com ele Aí eu comecei Aí batia Daí o Vitor É o Wilson da Silva O nome dele O Vitor Se ele assistir Ele vai saber Talvez até ele se lembre disso Ele tinha uma serraria Ele tinha uma serraria Daquela manual Uma serrafita Que empurrava a mão E ele tinha um escritóriozinho De vender madeira Na estrada de chão Lá uma vez ou outra Passava um carro e tal Um escrito fez uma casinha Bem na beiradinha da rua Lá E ali era o escritório dele E ele tava conversando Com um cara que já faleceu Já morreu Muito gente boa O cara que tirava todo mundo Do prego ali Era o Célio Célio Tomazzoni Já morreu Essa semana passada Aí me encontrei Com o filho dele O Marcos Cara gente boa tá Me deu um bocado De parafuso Cozarada O Marcos é gente nossa Aí Conversando ali Eu vi o Célio Eu parei o caminhão Daí o Vitor Você tá vindo aonde? Eu disse que tô vindo No rancho queimado Aí ele disse Mas sozinho? Eu disse sim Agora tem que ter Dois treinos da caminhão No caminhão pra andar Sozinho o caminhão não anda Tem que ser assim agora Isso é uma brincadeira E tal Bati um papo com o rapaz ali Beleza Embarquei no caminhão Eu disse Você mora Que tem que descarregar Isso aí tá longe ainda Longe Embarquei no chave E saí fazendo marcha Mas bonito rapaz Eu digo Eu tenho que mostrar Que é responsabilidade Embora responsabilidade Eu não tinha nenhuma Mas vou mostrar Que eu sou o cara Saí devagarinho Fui me embora Quando eu voltei Fui em Canelinha Descarreguei tudo Na primeira viagem Tô contando pra vocês Quando eu voltei Pra casa Daí tava o Vitor Que não tinha o que fazer Serrariazinha pequenininha Lá uma vez ou outra Passava um pra comprar Alguma coisa Aquilo levava uma vida Pra serrar um cúbico de madeira Aí ele Na beira da estrada Que era o ponto dele Parado ali Vendo o pessoal passar Conversando com o outro Cara Aí Eu digo Agora eu tenho que fechar Com chave de ouro Cara Aí eu fui lá Descarreguei Voltei Eu tenho que Agora mostrar Que deu certo Aí parei Comecei a bater papo Com ele ali Ah daí não Beleza Tal, tal, tal Daí ele disse Sérgio Eu preciso de um motorista Pro meu caminhão E ele tinha um Chevrolet Também Beige também Ano 77 Lembro certo Em meu primeiro caminhão Que eu trabalhei de empregado Foi aquele Um Chevrolet De 60 Ano 77 Com gabine do 82 Pra quem conhece Sabe que aí O eixo de viga dele É mais largo Ele é maior O pneu lá dentro Rodinho gabinão Tinha teto solar Abriu o teto Uma maravilha Uma baticeira Meu Deus Mas eu tava embarcado Aí ele pra mim Assim Sérgio Eu preciso de um motorista Pra trabalhar comigo Cara Tu não quer vir trabalhar Comigo não Aquilo foi o mesmo Que ganhar na loteria Aquilo foi Era a pergunta Que eu esperava Assim por anos Assim Sempre Desde criancinha Vendo aquilo Eu com 16 anos Eu tava no auge Era tudo que eu sempre quis Eu digo Eu quero Vou Aí eu fui embora Fechei com ele Vou trabalhar de motorista Pro Vitor Peguei o caminhão Chevroletzinho do meu pai E fui pra casa Cheguei em casa Daí eu disse E agora como é que eu vou fazer Pra falar com o pai Tem que convencer o pai Me liberar Eu era ali Naquele negócio Do regime Rígido Eu disse O pai A coisa tá ruim O pai tá machucado E tá chovendo O tempo tá ruim Eu vou dar uma trabalhada Ali com o Vitor Um pouco Já que tá ruim aqui Não, beleza O pai concordou Fui trabalhar com o Vitor Mas o pai achava Que era pra eu trabalhar Dentro da serraria Não era pra trabalhar De motorista Então eu comecei A trabalhar de motorista De noite Eu ia com o caminhão Pra casa Porque era o caminhão Que eu trabalhava Ali aquela coisa toda Aí o pai disse Eu quero só ver A hora que der problema Na estrada Com esse caminhão aí Quero só ver Tô andando com esse caminhão Pra lá e pra cá E não sei o que E tal, tal Daí eu disse Não, o Vitor Só deixa eu vir pra casa Com o caminhão Isso aí não tem nada a ver Tá, beleza E segui trabalhando E foi assim que eu comecei No ramo do transporte Mas aí foi muita história Minha gente Muita história Eu bati caminhão Eu tomei caminhão Eu joguei caminhão De grota abaixo Tem tanta história Que vocês não tem ideia Era muita loucura Muita loucura Eu achava bonito Era pau Fazer marcha Eita Arrancar o Chevrolet Que a primeira Do lado da segunda Aquilo era loucura Era bom demais Então rapaz Mais pra frente Eu quero contar Todas as histórias Pra vocês Mas essa daí Foi o meu início Início 16 pra 17 anos Eu não tinha 17 anos Não tinha Hoje em dia A gente chega perto De uns 18, 19, 20 anos Não sabe o que é da vida Fica esperando as coisas Pelo pai e a mãe Eu fiz muitas coisas erradas Na minha vida E no qual eu me arrependo Arrependo Mas tem muitas coisas Que eu tenho orgulho Eu tenho orgulho Da minha infância Eu tenho orgulho Da criação Que o meu pai E minha mãe me deram Eu tenho orgulho Houve um tempo Que eu me afastei Eu me distanciei Dessa educação Que eles me deram E é a época Que eu mais me arrependo Da minha vida Honrar pai e mãe Em primeiro lugar Valeu rapaziada Até a próxima aí Quero contar mais Alguma coisinha pra vocês Mas devagarinho Vocês vão Vão me conhecendo Valeu É nóis